Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Viri, você sabe fazer? Você fazia isso, Joyce? Que? A gente vai reagir às tatuagens. Vira pra lá, Viri, faz assim pra você ver. Assim? Com o pé. Pé com o pé. É, você fazia? Aí eu arrumava fazer isso, gente. Você arrumava mesmo? Você gastava, Joyce? Eu gastava com... O que é que você fazia? Quando eu... tipo... Não lembro, com minhas amigas. Você fazia com quem, João? Assim, vai. Aí eu arrumava fazer isso. Ai, que saudade! Ai, eu dormi, ai! Ai, gente. Sabe o que eu gosto de fazer? Você fazia assim, ó. Deixa eu mostrar. Quando eu gosto, vem cá, amiga. Calma. O peso assim, ó. Vem cá. Vem cá. Chega pra cá. Pra você fazer eu voar. Ai, então não é isso que eu ia falar. Então calma. Abaixa. Pé mais embaixo. Isso. Vai. 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 Vai, amiga. Eu vou voar. Eu vou voar. Eu vou voar. Ai, gente. Vamos reagir às piores tatuagens. Toma. Nossa. Onde você vai? Vai. Vou entregar no rap. Onde ele vai, Joyce? Vou entregar o quê? Pro rap. Onde você tá de camisa? Ele já tava assim, Joyce. Ele foi um só assim hoje. Tá ouvindo? Nossa, que estranho. Vamos reagir às tatuagens. Mais estranhas. Absurdas. Absurdas. Gente, esse vídeo dá uma hora. Todo dia uma hora tem reagido. A gente tá com uma buceta no... É uma cebola, amigo. Mano, eu achei que fosse uma buceta. Agora eu põe uma cebola da axila. É pra se cheirar, né? Ai. Que nojo. É caracterizado. É uma rola. Não, menino. Se fosse assim... Achei que você ia gostar dessa mesmo. Não. Se fosse assim, subindo... Até que eu ia gostar. Porque, tipo... Joyce, ele tem um pinto no rosto. Mas é um pinto também na minha bunda. Realmente, ele tem um pinto no rosto. É? Acho que foi sacaneado, né? Não, mana. É um pinto muito do feio. É um pinto muito do feio e fino. Gente, uma poça? Não tem como. Ah, pro resto da vida. Ai, uma poça. Tô com um pinto no rosto. Compre, gente. Existe apostas assim de tatuagem? Não, gente. Não gostei. Ai. Uma vaca e no umbigo é o cu da vaca. Onde é que vai parar esse mundo? Mano, você faria tatuagem? Não. Você tem tatuagem? Tenho 11. Aonde? Eu não sabia. Essa... Eu não gosto de tatuagem grande, gente. Não, olha o tamanho. Eu não gosto de tatuagem grande. Essa, essa cruz. Esse nome é abençoado. Eu ia botar blessed, mas eu não quis botar em inglês. Porque eu ia colocar em português mesmo. Que mal eu entendo o português. Como que é inglês? É blessed, né? Hã? É blessed ou é blessed? Algum coisa assim, né? Blessed. E a cruz aqui. Aí tem o nome Dona aqui. Deixa eu ver Dona? Dona. Nome Dona aqui. Tem o nome da minha mãe aqui. Nome da minha irmã aqui. Na bunda tem um outro. Tem o nome do meu ex-boy aqui na frente. Deixa eu ver o ex-boy? Não. Deixa eu ver, mana. Do ex-boy na frente. O que que tem na bunda? Você falou rápido. Por quê? Na bunda tem um na bunda. O quê? Uma estrelinha pequenininha. Vou mostrar. É uma estrelinha pequenininha aqui na bunda. Deixa eu ver. Calma. Ai que gracinha. É uma estrelinha. Mas da frente eu não mostro, tá gente? É o nome do meu ex-namorado. Que até hoje me arrependo. Chocada. Joice, ele tem uma vaca. E o cu da vaca é o umbigo dele. Nojento. Esse tem um Pinóquio. E o nariz do Pinóquio é o Pinto. Menina, que cre... A cara do Pinóquio... O Pinto é o... Ai, adorei essa. Eu gostei. Você esparia um banho assim? Ai, com certeza. Você parece um anti-Pinóquio? Essa safada. Saia. Eu gostei. Ai, um piolho de cobra. Na cara. Fez uma taturanha no rosto. Não, minha taturanha é? Quem fala? É o piolho de cobra da minha terra. Como? Piolho de cobra. Piolho de cobra? Por que elas ficam na cobra? Ataturanha? É porque ele parece com uma cobra. A chamada piolho de cobra. Gente, pra quê, meu anjo? Ai, que horror. Ai, que péssimo. Eles fez uma bruxa no peito. E os cabelos... Ah, não, gente. Ai, que horror. Gente... Se eu visse isso na rua, eu saia correndo. Você já vira que tu acha que a pessoa pinta o olho? Já. Tem nesse meu vídeo aqui. Assiste esse vídeo. Gente, eu acho muito horrível. Gente, olha que aflição esse. Ele tem uma... Eu amo a Hello Kitty, mas não dá. Se eu visse esse cara com essa Hello Kitty na rua, eu saia correndo. Eu tenho várias tatuagens, mano. Eu tenho essa. Ah, eu tenho um vídeo meu que eu explico todas as minhas tatuagens. Tá aqui, assiste. Olha, mano. Eu tenho essa daqui. Significa o quê? Adivinha. R-I-O-L-A. Chocolate. Força, amor e guerreiro. Força, amor e guerreiro. Aí eu tenho esse tremble que eu fiz com minhas duas melhores amigos. Eu tenho o MM, são duas cruzes. Eu tenho Stark. Eu sou uma estrela, né, Bi? Ah, você. Eu tenho aqui uma gigante. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Quero fazer mais tatuagem. O que vocês acham que eu devo tatuar? Por favor, me manda comentários. Eu quero fazer mais uma. Não era você que queria, Joyce, também? Toda bem, sempre quero. Eu também quero fazer outra, gente. Gente, gato mais mal feito nas costas do cara. Parece um garfo de... Não, um garfo de mal feito, né? Sim, mal feito, mas parece um pouco. Tá com piolho, mana? Não. Então por que você tá coçando? Trança coça, não é, amigo? Coça, Luan? Claro que coça. Continua o vídeo. Você já teve chato? O que é isso? Aquele bichinho assim? Tipo piolho no saco? Nunca tive. Porque eu não tenho pelo. Até piolho tem que ter pelo, né? Você raspa? Todo. Todo? Todo, todo. O teu cu também? O teu cu também. Eu não tenho pelo. Eu não gosto. Fala a verdade. Eu não gosto de pelo. Porque ele empata na hora de entrar alguma coisa. Vai recrutar reagindo. Fala de putaria. Eu achei que fosse uma caneta. Mas é uma caneta. Essa caneta não está desenhada. É a caneta que está na orelha dele. Não, é desenhada. Eu achei que tivesse na orelha dele também. É desenhada. É desenhada. Luan, é desenhada? Eu vi de tatuagem, amigo. Eu vi de tatuagem. É desenhada. Não, mas ele tem outra tatuagem no pescoço mesmo. Não, é uma caneta tatuada. Ele tatuou a sombra. Não parece uma caneta tatuada. Parece uma verdadeira. Mana, claro que parece tatuada. Você está louco? Não achei. Ai, mana. Olha aqui. Eu não achei, não. Ah, não. Amiga, é porque a sombra, tá vendo? É, mas eles tatuaram a sombra. Meu Deus, que perfeição. Essa eu gostei. Ah, claro. Vou tatuar uma caneta aqui. Normal. Você teria tatuado? Gosto é igual a cu. Cada um tem o seu. Põe logo outra. Vamos mudar. Cara. Ó. Por favor, se inscreva no canal. Dê o joinha, comenta. Vai logo. Vou te beijar. Ai, sacanagem essa. Ah, esse eu vi. Eles passaram no jornal. O cara que roubou. Eles passaram no jornal. No Icon, eu vi. É. É. Não gostei que fizeram isso nele, não. Isso é bem complicado, né? Sim, gente. Isso mancha a alma da pessoa, né? Tipo, o corpo da pessoa ali. E depois... E depois ele sai o robô de novo? Ah, então... Não, eu sei, mas assim... Mas eu concordo que ele tem que pagar, mas a gente não tem que fazer as pessoas pagarem como a gente acha que tem que ser. Ele tem que pagar, tem que ir pra um tribunal. Não. Tipo assim, não é dente por dente, força por força. Se não, vem naqueles casos que a gente tava falando. É. É. E vem aquele caso também que... Sabe? Daquela menina que suicidou e aí foi lá xingar o perfil dela. E aí depois no outro dia foi xingar quem xingou ela. Fica um falando mal do outro. Gente, não tô falando que tá certo, tá errado. Tô falando que a gente tem que ter mais amor e mais empatia. Óbvio que eu acho 100% que esse cara tem que pagar porque ele roubou. Mas ele tem que pagar na cadeia ou perante a lei. Não a gente ir lá e fazer o que a gente acha que tem que ser feito. É a minha opinião. Se você tem uma diferente, eu respeito a tua opinião e você pode escrever aqui embaixo. Depois do dia 20. É T. É um monte de cachorro latino, não é? E não acaba, você sabe que agora dia 25 tem um dia super especial pro calendário Maia, né? Tá vendo, gente? É real. Ai, gente, que horrível. Ah, esse aqui fez a foto do filho dele só que ficou horroroso. Horrível. Um neném tatuado no rosto. No rosto? Assim aqui, ó. Joyce, eu vou te mostrar só esse, mano, que você tá aí longe de tudo. Você quer essa tatuagem? Gente, pra que tudo isso, galera? Põe ela num braço, né? É, mas... Horrível, ele parece um taturama. Parece um calango. Gente, se eu ver isso... Olha a lígua dele, ele cortou. Dá vontade de vomitar. Que horrível. Que que é isso? Você acha que a pessoa... Ai... Eu acho que é um distúrbio de imagem, né? É um distúrbio de imagem, né? Eu acho que é um distúrbio de imagem. Com um trauma... Olha, isso fez uma mulher com as pernas abertas. E a buceta dela é o sovaco dele. Eu fui com tesão quando eu te vi de perto. Tem o prequita aí, que coisa horrível, gente. Ah, horroroso. Ah, esse eu gostei, hein? Os anós e a caverna é o cu. Os anós e a caverna é o cu. Ah, eu adorei fazer isso em mim, vô. Gostei. Isso, aproveito do meu carro pra fazer os 30 anós. Não vai ser só os sete, não. Vai ser os trinta e a cabana no meio. É lógico, né? Pra essa bunda grande e tudo, tem que ser trinta. Quem fica do lado. Gostei. Gente, parece que a vela tá acesa. Muito bizarro, né? Bizarro essa mão. Ah, gostei. Que gostou, o quê, mano? Tá feio. O olho até... Parece que até tem uma coisa de alto relevo. Não tem alto relevo aqui, né? É tudo ilusão de ótica, né? Deixa eu ver qual que é. É perspectiva, é. É tatuagem em 3D, mas é só tatuagem mesmo. Eu fico com vontade, bicha. Quando você ficar muito perto de mim. Vai, Matheus, vai. Dá um beijo. Olha essa, olha essa, olha essa. Apertar seus pincos. Olha essa aí. Ai, eu gostei dessa. Ai, mano, eu não gostei, não. Eu gostei bem real. Parece que a olhada tá presa. Ui, que aflição. Olha, parece que o cara é aberto. Tem aqui uns planetas. Não parece? Uhum. Ai, que aflição. Não gostei. Gente, tem umas aqui muito aflitiva. Horrível. Parece um boneco. Parece. Ai, que burro. Esse cara tatuou a camiseta do time dele. Ai, que idiota. Meu Deus. Ai, que horror. Por que você pôs essa tatuagem? Olha essa tatuagem. Imagina essa. Tem uma boca aqui aberta. Ai, que agonia. Ah, não, gente. Um, um... Aquele... É um cantor de rapper esse. Que tá fingindo que é um unicórnio. Quem é? É Tchupac. Tchupac? Que coragem. Dá pra fazer uma aranha na cara. Que coragem você tem pra me ligar. Joyce, ele fez uma aranha na cara. O corpo da aranha é o nariz. Ele fez um óculos. Que tatuagem horrível. Gente, a Amy no Eye House. Um pouco transformada, né? E esse cara, o Fred Mercury do lado. Mais transformado ainda, coitados. Que horrível. Gente, esse daqui fez pra uma criança de 10 anos. Um tigre. Horrível. Acabou. Graças a Deus. Eu quero fazer um vídeo reagindo a coisas bonitas. A salá... A saladas não. Doces, gostosos. Ai, eu tô louco. Por que não bota reagindo a macho? Ai, eu adoro. Você quer? Ai, eu reage todos os machos. Você acha? Eu acho. Reagindo aos... Aos atores mais gostosos. Ai, tu vai falar qual você dá e qual você não dá, hein? Ai, puta. Tchau, gente. Tchau, gente.